Fala meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Ju Evelyn e o vídeo de hoje, gente, é um vídeo que vocês me pediram bastante já inclusive pessoas pessoalmente, assim, sabe, também já me pediu esse tipo de vídeo que é o vídeo, gente, como eu faço esse penteado pra gravar vídeos e quando vocês pedem, gente, eu preciso fazer, né, eu preciso atender vocês, meus amores então com muita alegria eu vim trazer pra vocês, já adianto pra vocês, gente, que é muito mais fácil do que você tá imaginando, tá inclusive é tão fácil que você vai olhar e vai falar assim, só isso? infelizmente não é nada mirabolante, sabe, ou felizmente, porque daí vai ser mais fácil pra você fazer aí na sua casa, não sei mas mesmo assim, gente, mesmo sendo muito, muito fácil, eu espero muito que vocês gostem então já deixa meu gostei aí antes que você se esqueça, na verdade, já se inscreve no canal se você tá chegando aqui agora e compartilha esse vídeo com as suas amigas, se ela tiver um cabelinho assim, ó, cacheadinho, ó vai ficar, ó, mara, vai combinar super, vai ficar bem parecido com o meu mas também é válido pra cabelo liso, com certeza também vai ficar muito, muito lindo e é isso, gente, eu espero muito que vocês gostem de saber como que eu faço esse cabelo aqui pra gravar vídeo pra vocês então, vamos conferir? então, gente, vamos lá normalmente, quando eu prendo o meu cabelo desse jeito, que eu percebo que vocês gostam bastante por isso que vocês me pediram tanto é... eu tô com o meu cabelo normalmente assim, ou de um lado, ou do outro, enfim, tá? e ele tem que estar completamente seco pra dar aquele volume bonitinho e tal, tá? então, eu começo assim, ó eu sempre deixo essa parte aqui da frente e essa daqui, ó tá vendo? essas duas partes eu não mexo aí eu venho pegando o cabelo assim, ó gente, eu tô fazendo, olhando pelo visor da filmadora, tá? então, se ficar uma merda, a gente refaz e aí eu vou pegando cabelo assim, ó eu deixo cabelo aqui tá vendo? vou pegando só da parte de cima da cabeça, tá vendo? basicamente assim, ó tá vendo? eu tô com o cabelo de toda a parte de cima da cabeça aqui na minha mão, ó é isso, gente e aí, nesse caso, eu vou pegar esse e vou prender pra cima, tá? pra deixar aqui a frente mais abertinha tá bom? então, agora o que que eu faço? eu coloco os meus dedos assim, ó só pra alinhar os fios, tá? com muita delicadeza pros cachos não serem desfeitos eu vou segurar aqui, ó um pouco longe da minha cabeça minha cabeça tá aqui eu tô segurando aqui, ó tá vendo? e aí eu pego essa distância justamente pra quando eu colocar o cabelo na cabeça ó coloquei na cabeça agora ele ficar assim, ó altinho, tá vendo? e essas partes aqui a gente já vai arrumar, tá? onde tá esses buracos então, assim esse é o segredo, gente pega o cabelo longe da cabeça e aproxima da cabeça fazendo esse volume tá vendo? aí eu venho com a piranha normalmente eu uso a piranha preta porque o meu cabelo é preto coloco bem preso, gente na cabeça mesmo, sabe? eu coloco a piranha assim bem bem na cabeça aperto bastante com a piranha e aí eu vou arrumando aqui essa parte de cima que é a parte que deixa aquela aquela graça toda no cabelo ó aí aqui aonde ficou os buracos eu puxo um pouquinho o meu cabelo até esconder os buracos tá vendo? aí eu vou puxando ó tá vendo? e aí ele vai escondendo os buracos viu? essa parte da frente, gente é uma parte que é tem que estar muito bonitinha né? porque é a parte que deixa assim que fica no rosto né? então tem que ser bonitinho, delicado por isso que eu não deixo tanto cabelo ó aqui é só uma mecha e aqui é só uma mecha tá vendo? então eu não deixo muito cabelo na frente justamente porque tem que ser delicada a frente e aí aqui atrás eu gosto de fazer assim ó pra ficar bem volumoso e ficar assim, gente pra vocês pra gravar vídeos gente, é muito simples muito, muito simples mesmo mas já que vocês pediram né? eu estou aqui pra atender vocês então, gente esse é o resultado final do cabelo eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo então não esquece, gente do meu gostei se inscreve no canal compartilha com as amigas gente esse penteado super fácil de fazer e que fica assim com uma cara muito bonitinha até a gente muito obrigada meus amores pela interação de vocês por pedirem esse tipo de vídeo aqui no canal fiquei muito feliz em fazer pra vocês tá bom? um grande beijo no cora de vocês mas um 93.004 o em o o o Legenda Adriana Zanotto